Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Na noite desta quinta-feira, aconteceu mais uma noite de eliminação do Power Couple. As enquetes acertaram mais uma vez, onde diziam que Ana e Pelanza iriam sair do Power Couple. Realmente isso aconteceu. Ana e Pelanza obtiveram 11,41% dos votos, Adriana e Albert com 26,68% e Brandon e Matheus com 61,91%. Ana e Pelanza ficaram sem entender o motivo da eliminação deles no Power Couple, mas eles aceitaram numa boa. Quem não aceitou a volta de Brandon e Matheus e a saída do casal Ana e Pelanza foi Carol que começou a chorar. Ela começou a chorar e foi consolada pelos outros. Isso após a volta de Brandon e Matheus que seguem o casal favorito para vencerem essa edição do Power Couple. Então fica aquela pergunta de sempre, vai fazer muita falta sem Ana e Pelanza no Power Couple? O que você achou da volta de Brandon e Matheus e Adriana e Albert?